Olá pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Abel Florino. Abel Florino falando para vocês e desejo agradeço a todo mundo que tem nos dado seu apoio, a todo mundo que tem feito os pedidos, só para falar que todos os pedidos que vocês mandam para a gente, a gente vai gravar, não se preocupe, isso está a demorar um pouquinho. A gente tem uma lista de ordens de chegada para sermos justos e o que importa é que todos os pedidos vão ser atendidos, certo? Então, hoje estamos aqui com o pedido do nosso amigo Evaristo Kalei, né? Grande amigo, um grande abraço e muito obrigado desde já por nos acompanhar. Nosso amigo Evaristo Kalei fez o pedido da música do Rimmingas, dos Meninos do Amo. Mas antes de tudo, vamos à vinheta. Olá pessoal, convido você a deixar o seu like, a se inscrever se você não é inscrito ainda, a você que nos acompanha de Portugal, Angola, Brasil, Moçambique, outro, qualquer lugar do mundo, aquele abraço e não deixe de inscrever para a gente, nos siga nas redes sociais, as redes sociais do Granda Som, onde vão as cifras das músicas que ensinam aqui e também tem o Instagram, do Granda Som e o meu próprio Instagram. Qualquer dúvida que você quiser tirar depois ou de novo. Este dia está um pouquinho corrido por causa das provas da faculdade, mas eu já vou responder a todas as pendências que tem lá no Instagram. Não se preocupe, se você escreveu para mim, vai chegar. E também convido você a entrar no Spotify, onde tem a nossa primeira experiência, né? que a gente lançou lá no Spotify, do nosso primeiro álbum de 2017, né? Em breve vão estar sobre outras músicas e conto com vocês nessa. Bem, pessoal, a música de hoje, né? É um dos clássicos, dos clássicos, né? Dos clássicos de um músico muito clássico, que é o Vomingas. É uma canção que faz parte, ou fez parte da infância de muitos angolanos, né? E não sou português, moçambicano, enfim. E aí fora. Mas é uma música que não passa na moda, como uma boa música, né? Uma boa música sempre nunca passa na moda. E sempre é bom relembrarmos aqui como é que ela se toca. Bem, essa música está na tonalidade de Ré. Ré maior. Mas basicamente ele vai estar usando o tempo todo o Ré com a sétima maior, né? Campo harmônico do Ré. Então, eu vou por etapas nessa música. A primeira parte é do intro, né? Eu vou falar a sequência de acordos do intro. E depois eu vou tocar, né? Antes de tocar, vou passar o ritmo, que é uma badaladinha assim, daqueles rombas clássicos de Angola, antigo, né? Que é uma puxada, como se fosse de soul music, né? Mas você vê que nessa música, o baixo vai sempre alterar, né? Né? Tens duas formas de tanger as cordas de uma vez só. É simples. Puxa, trava. Puxa, trava. Ou então dedilha a metade das cordas, do acorde. E puxa. Então tem essas duas opções para o ritmo. Bem, na introdução, ele tem o Ré, depois tem o Lá, Mi menor, Lá, Mi menor de novo, Lá, Ré, Lá. A segunda vez, ele vai fazer a mesma coisa que a gente fez, só que ao finalizar, ele vai finalizar com o Fá sustenido e diminuto. Né? Ou seja, você vai repetir aquilo tudo que eu já falei, só que em vez de finalizar no Lá, da primeira vez, vai finalizar no Fá sustenido e diminuto. Então ele fica. Primeira vez. Segunda. Mesma coisa. Ele terminou nesse. Agora eu vou passar uma vez completo sem falar ou sem cantar por cima. Então, essa é a introdução. Resolvido. Então vamos para a primeira parte. A primeira parte, que é a estrofe. Ele faz a mesma linhagem, que é Ré. Depois o Ré sustenido e diminuto. Vai cair para o menor, com a nona. Depois o Lá. E fecha no Ré. Então praticamente, essa vai ser a primeira parte. Assim, esse baixo é opcional. Você fazer o acorde completo ou somente o baixo. Por exemplo, eu estou optando em fazer o acorde completo. Por exemplo, eu poderia fazer só isso aqui. Só mudar o baixo, mas eu estou optando em fazer o acorde completo. Não vai ser. 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 Ou então... Ou então... Dá no mesmo. Depende de vocês. Então, vamos mais uma vez a primeira parte. Aí é onde vem a pancada da música Depois de você fazer isso duas vezes Vai vir uma segunda parte da estrofe ainda Que vai ser Si menor E vou juntando no seu como pedrinha Essa parte aqui Si menor E vou juntando no seu Lá Sol Minhas Lá Tem areta pra fazer novas palavras Ré Aí vai passar mais uma vez E vou juntando no seu Lá Como pedrinha Sol Estrela letra Lá Aí fecha com Ré a quarta Depois Ré Certo? Vamos passar a parte completa E vão juntando no seu como pedrinha Estrela letra pra fazer novas palavras E vão juntando no seu como pedrinha Estrela letra pra fazer novas palavras Bem Agora vamos pro coro Que vai ser Ré Lá Mi menor Lá Ré Primeira parte Que vai ser Os meninos Ré bemol diminuto Ré bemol diminuto Si menor Sol Ré com baixo e fastunido Mi menor a nona Lá E Ré Como é que vai ser isso? Vai ser tudo de um tempo Um tempo Os meninos A volta da fogueira Vão aprender Vão aprender Vão aprender Liberdade Vão saber o que custou a liberdade Então vou passar a metade Daquela parte Então vou passar a metade daquela parte Então mais uma vez o coro Um menino Na volta da fogueira Vão aprender Vão aprender Liberdade Então praticamente é assim que se toca a música Do Ré Mingas Os meninos do amo Então pra quem não ficou claro Não esqueça de conferir as cifras Lá no site GrandaSom Ou então me inscrever no Facebook Pra mandar os acordos detalhados Caso você não conseguiu Pela visibilidade Conseguir alguma certa posição Ou não entendeu alguma parte É só escrever pra mim Eu posso demorar Responder um pouquinho Essa semana Por causa das provas Mas eu respondo Em breve Gravo um vidinho Curtinho Separado Ou então imagens Mostrando os acordos Pra vocês Pra quem não saber Não saber Alguns acordos Passados por aqui Bem pessoal Então esse foi mais um vídeo Muito obrigado a você Que esteve ali do outro lado A nos assistir A nos acompanhar Que tem nos dado Muita força Agradeço a vocês Então não se esqueçam pessoal Estamos quase 889 Quase a mil inscritos Isso tudo graças a vocês Que estão aí do outro lado Que tenham partilhado No Instagram Tenham marcado no Story Marquem também os cantores Que a gente ensina aqui Alguns que é possível Outros não Mas não se esqueçam De fazer isso Que a gente agradece Então pessoal Até o próximo vídeo Até lá Que é um abraço